Trapa, pra que anúncio, mano? 9895 Pô, doutora, você aí deixou a gente na mão, hein? Fizemos vários chamados aí Pô, tio, pode trazer o nosso tal Cara, eu tô sozinho aqui no HP, não tem como Tira o celular meu aqui e passa pra doutora, por favor, mano Tô conseguindo passar pra ela, não Aí um problema é seu e dela, né, amigão? É isso, muita coisa pra tu Pedi um favor, mas outro Não, fica tranquilo, fica tranquilo Mas eu não tô com cara de ajudante aqui, entendeu? Muito burra, mano Lê meu fardamento aqui, ó, policial Vem rocar, não Vai lá comigo pegar o bagulho? Ah, a briguinha Vem cá, doutora, aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Não, vem cá o quê? Vai custar em mim, não, paizão Não, você vai ser preso Ah, é, tá bom, vai lá Vai dar o quê? Vai dar o quê? Tá o brabão, tu? Vai dar o quê? Não vai dar nada E tu vai ser preso É isso, já é Vai mudar nada na minha vida, meu fudas Só ficar aí Só mais uma passagem, né? Só manter Muita fé, isso mesmo A mela do caralho Isso, tá bravo Tá estressado? Doutora, pode deixar Que eu desconto em multa aí O que ele for ficar de... Que ele não pagou Quanto foi? Ah, ela não tá pedindo tu pra multar, não, paizão Quanto foi o tratamento? Não, ele só ia passar o celular pra mim Só ia passar o celular? Não, mas quanto foi o tratamento dele? Emocionado assim mesmo, doutora Relaxa Vamos emocionado Mas eu vou te carregar Fica tranquilo Você tá nervoso? Mas eu vou te carregar, irmão Você tá nervoso? Eu não, eu tô paz Eu tô nervoso com você, não Eu tô tranquilo Tô te prendendo Tá sendo preso é você Você tá tilt? Ah, isso, pô Respeito tem que ser dado Você tá com VTR? Aí, ô aluno Não, né? Não, não Eu vim no carro vermelho contigo Vamos encaminhar ele de carro vermelho mesmo Você tirou os alunos que estavam ali? É, tirei um Eu pedi pro Céu Tirar o outro Fica com ele Tá, fica com esse aqui Deixa eu só ver aqui Se tem mais alguém Fechou Tem mais ninguém aqui não, eu acho Tem mais ninguém aqui não Vamos encaminhar ele naquela G63 aqui Isso tá aberto Tem o que fazer não, mano Não, não Agora na moralzinha Não tem o que fazer não Tem o não, mano Acredita Acabei de sair de uma invasão Da hora Aí acabou a invasão Tô sem ter o que fazer E o aluno ainda vai ganhar uma ficha De um trouxa aqui Passar o zinto Não fica bravo não Deixa eu ir no pau Não fica bravo não, pai Vai mudar nada na minha vida mesmo Ah, só vai tomar multa só Tá tranquilo e ser preso Eu tenho calor, paizão É isso mesmo Acho que tá quebrada Não, pior que não tá quebrada não Ela tá sucateada Vamos levar ele naquele carro ali mesmo Bora, bora Pior que ela não tá quebrada Mas a gente pega o VTR Tem um blindado pra me levar? Tá duro? Eu tô Passa o zinto nele aí, o aluno, por favor Passa o zinto aqui em tu, hein Dá, passa direitinho aí Fica triste não, cara Relaxa Tô triste por quê, mano? Meu Deus Você tá todo bravo aí Você tá tira, você tá xingando Você tá bravo Eu já te falei, meu O Redicam O Menorzinho Sagar Vou te passar o pavão Fala, Menorzinho Sagar Ah, então pronto, pô Na minha também não Na do aluno vai mudar Porque ele vai ganhar uma ficha Demorou? Ganhar uma ficha Não, já é Agradece ele aí, aluno Pô, tu vai ser promovido, menor Valeu demais, hein Fica bravo, não Pô, tu deu uma ficha pro aluno Olha que boa ação que tu tá fazendo Pega a visão Vou te passar o papo Ah, passa o papo Acho que vai mudar o quê na minha vida? Papo vai mudar nada, né? Papo é Tu é o cara, irmão Ainda bem que tu é o cara, então Não é não? É isso mesmo Valeu Tu é o cara Tu é o bigode da bagaça, meu amigo O bigode é tu Que os bigodinhos vai filmar Aí Fala do meu bigode não, hein Morra Tu achou meu bigode feio? Caraca, as novinhas adoram Se amarra Vixe Maria Quem é que essas luca aí Apresenta pra mim aí Sai, bora Bora, aluno Vai lá pra tu ganhar mais uma ficha De um otário Não tem nada pra fazer Logo eu tô soldado Logo eu tô soldado Vai lá Pode me pegar aqui Eu deixo tu me pegar Eu te pego, eu te pego Opa Não, porra Quero que o aluno me pegue Mas eu vou te pegar Eu vou te pegar Relaxa, cara Tu tá nervoso, cara Por que que tu tá brabo, cara? Porra, cara Ah, meu Deus Mas na moral Eu achei que tu tava nervoso Por que que tu tá nervoso, cara? Tu tá armado, tu? Se tu tiver armado Vai ser trecho, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Agora tu tá rindo Ai, tu vai ser preso Tá vendo? Tu vai ser preso por coisa boba É, pô Tem que tá suave, mano Tu tinha sido desmaiado agora, foi? Tinha, mano Caraca, eu entrei, entrei Na verdade Vem aqui, irmão Vamos aqui, vamos aqui Ah, mas tu vai me matar mesmo? Ah, te mata Quem fala isso? Tá doido Ai, Speed É aqui, Speed Ainda vai te espancar É diferente Não, nem isso Tô louco Ah, não, não Vai me descatear Vai me descatear Papo de homem Papo de homem Vai me descatear Caralho, me descateou, mano Não tem problema não, cara Relaxa Me descateou Ah, qual é, mano Ixi Ah, mano Me descateou mesmo Ah, mano Tem graça isso daí, não, mano Qual é? Calma aí Tu tá descateado Vou descer contigo, mano Tô mesmo Tô vendo pro ânimo, não Calma, amigão Calma Nós vai descer Na moral Aí, ó Abra a porta aí pra me ver se eu vejo algum bagulho Quarta andar Viu? Quarta andar, o caralho Agora eu vi Deixa eu subir, mano Quarta andar Meu tempo Vai, eu vou subir Bora, bora Quarta andar Quarta andar Se tu for pro terceiro Aí Vem 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 Outras células aqui Tchurururururu Tchururururu Tchururururu Chega aí, aluno Tem um cassetete Tu aí, aluno Não, ó Corre aí, paizão Não, 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 não Não tem Ó, 100KU Ah, então pode ser Ela achava inglesa mesmo Dar um pancadão nele aqui Será que tu desmaia com pancadão? Aí Demais, demais Não corre, rapá Não, não, não Ó, para aí Ó, para aí Não corre, rapá Deixa eu sair daqui Se não vai acertar E aí, como eu falo? Escuta, tu é vagabundo, rapá. Tava falando mal de polícia, né? Tava xingando ali no hospital, né? Toma! Tu tem que entender que tu é bucha aqui, não grita. Se gritar é pior, fechou? Não, para não, pô. Tu tá dando bagulho na minha cara. Tu não é sujeito homem, não. Pegou a ideia, né? Desalgema aqui então, vai. Se eu te desalgemar, vai dar o quê? Vou te desalgemar então. Vou te desalgemar então, quero ver o que tu vai fazer. Vem. Desalgema. Hum. O que tu vai fazer? Nada. Bom mesmo. É, só pra... Toma. Tá ligado. Ai, ai, ai. Para, ai. Arou, né? Vou te pegar boladão também. Bora, vamos então. Vamos. Tá ele, hein? Vai, tranquila, vai. Vem. Se puxar, tu não é arma. Se puxar, tu não é arma. Toma, toma um combadão aí. Vai, escândalo aí. Vai tomar... Ai, 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 ai. Ajuda aí, policial. Comandante me batendo aqui, mano. Comandante batendo, né? Comandante batendo, né? Ai, agora... Ai, eu tô sangrando. Parou, parou. Parou, paizão. Parou. Parou? Parou, filho? Qual é, cara? Me tele... Qual é? Ô, eu caí. Qual é, cara? Vem aqui pra baixo, velho. Por que que o cara... Tipo, ele não é de boa, né, velho? Aí ficou tilt a tua, vai ser preso a tua. Tipo... Obrigado.